E hoje é o dia em que a solidariedade fica mais evidente. As famílias se reúnem para aquele almoço gostoso de Natal, não é? Mas e quem mora nas ruas? Quem não tem com quem passar esse dia? A gente volta então a falar com o repórter Melissa Alcântara, que está ao vivo lá de Rio Preto, acompanhando um almoço muito especial. Mel, conta pra gente onde você está e Feliz Natal pra você! Olha, André, você falou em solidariedade, em Natal, e é estranho pensar que justamente no dia de Natal, muitas pessoas, muitas famílias ficam desassistidas quando a gente fala em alimentação. E é isso que acontece, acontecia aqui em São José do Rio Preto, mas uma ONG vendo essa situação, quis mudar um pouquinho essa realidade. Foi isso que chamou a atenção de vocês? Foi isso que vocês quiseram mudar aqui? Boa tarde! Olá, tudo bem? Com grande alegria nós hoje tivemos o privilégio de estar servindo para 137 pessoas em situação de rua, onde não encontraram onde comer no dia de hoje na cidade de São José do Rio Preto. E nós tivemos aqui um almoço maravilhoso, distribuímos planetones, amor, sempre olhando pra eles, não com olhar discriminatório, mas sempre com olhar de amor. Do mesmo jeito que nós recebemos amor no Natal, da mesma maneira nós distribuímos amor aqui pra eles hoje, em forma de um prato de comida. E quando vocês veem a reação deles, a gente tem até algumas imagens que está mostrando aí pro pessoal, de como foi esse almoço, quando vocês veem a reação deles, que eles estão ali sentados, recebendo carinho, recebendo essa refeição, como é isso pra você? Isso pra nós é motivo de alegria e nos impulsiona. Em 2019, servirmos todos os dias, porque as pessoas não têm fome só no Natal. Então, nós desde abril, já estamos fazendo esse trabalho na Via Amor, e agora, em 2019, vamos expandir, oferecendo um lugar pra eles dormirem, que é a casa de passagem, onde nós vamos ter a abrigar mais de 50 pessoas a cada 3 meses, nós vamos guardar essas pessoas, vamos ensinar cursos profissionalizantes, vamos dar o alimento, vamos dar o emprego, oferecer oportunidade de trabalho, pra que eles possam sair da rua e ter uma nova vida. Como outros já, que nós mandamos de volta pra casa, pagamos a passagem, outros, então, que nós mandamos pra centros de recuperação, foram internados voluntariamente, e esse trabalho é um trabalho de amor. Então, a Via Amor, todos os dias, nós estamos aqui firmes, oferecendo pra eles a oportunidade que Deus nos deu, não só nesse Natal, mas há 2018 anos. Tá certo, parabéns pela iniciativa. É um trabalho, realmente, de reinserção dessas pessoas na sociedade, principalmente agora na época de Natal, não é, Andréia? É isso mesmo, Melissa, sensacional. Muito obrigada.